Influências de estratégias de estudo criativas sem o uso do instrumento na construção da performance musical. Esse artigo é fruto de duas pesquisas em andamento, uma de mestrado na USP, realizada por mim, Vanna Bock, e outra de doutorado na UNESP, realizada pelo professor Joel de Souza. Ambas são realizadas, portanto, por violoncelistas que se dedicam à performance, seu ensino e também agora a pesquisa. O resumo do nosso artigo é, o objetivo desse artigo é refletir sobre a importância de estratégias de estudos criativas utilizadas por instrumentistas na construção de suas performances musicais. Dentre as possibilidades dos processos criativos envolvidos, esse artigo se restringirá àqueles que acontecem sem o uso do instrumento. Na primeira parte do do artigo, discutiremos as ideias de processos criativos e performance musical a partir dos conceitos elaborados por John Wink e colaboradores. Na segunda parte, discutiremos pesquisas que conectam estudos da neurociência e cognição musical, demonstrando a importância do estudo preliminar como importante ferramenta da prática instrumental. E ao final desse artigo, traremos os dados obtidos na pesquisa de mestrado em andamento sobre o uso de estratégias de estudo criativas utilizadas no cotidiano de violoncelistas. 1. A criatividade e o uso do estudo preliminar na preparação da performance musical. O nosso conceito de processos criativos e criatividade foi baseada, como eu disse antes, no estudo do pesquisador inglês, John Wink e seus colaboradores. Ele recentemente tem feito vários estudos na área de performance e fez uma coletânea de livros, dos quais um que nos chama muita atenção é o Musicians in the Making, Pathways to Creative Performance, lançado em 2017, onde ele pretende investigar como a voz criativa do músico se desenvolve ao longo do tempo, principalmente na adolescência tardia e na vida adulta. Segundo os autores, músicos não costumam seguir regras pré-estabelecidas no seu desenvolvimento como artistas. Isso é feito através de um processo mais individual, não linear, contínuo, que se estende por toda a vida e sem um objetivo final pré-definido. e sim muito influenciado pelo contexto cultural. Uma contribuição bem importante desses autores é que a criatividade do performance não é necessariamente uma qualidade inata, e sim pode ser desenvolvida ao longo da sua carreira e da sua formação em busca dessa identidade do intérprete. Num dos artigos do livro de Rink, que se chama Performance in the Practice Room, escrito com James and Wise, há uma pesquisa, revisão biográfica e reflexões também muito importantes sobre o uso dos processos criativos e como eles podem emergir na performance, mostrando que eles devem estar muito além da quantidade de horas de estudo empreendida. Deve haver reflexão, auto-observação, fazendo também que a atividade possa ser prazerosa, construtiva ao invés de maçante e solitária. Tem uma citação bastante interessante sobre isso, que vocês podem ler aqui no nosso slide. Esse mesmo artigo traz uma pesquisa bastante importante, interessante, feita com cinco instrumentistas de pós-graduação de uma instituição de música importante em Londres. Eles tocam instrumentos diferentes e estavam tentando se preparar para a performance de uma obra solo, complexa, desafiadora. Então, através de diários de estudo, reflexões e entrevistas, o Rink e seus colaboradores procuraram entender como que é essa relação dos episódios criativos no momento do estudo e se existe uma relação com a performance ser, de fato, mais livre e mais criativa também. O que a gente pôde perceber é que, em todos os relatos dos estudantes de pós-graduação, fazer decisões do que se quer comunicar com a obra era realmente uma coisa muito importante e aparecem itens bem interessantes que se repetem em todas as entrevistas ou mesmo em diários de estudos. Aqui está o nosso próximo slide. Então, como vocês podem ver, muitos dos episódios criativos e da forma de estudar, na verdade, elas ocorrem sem o uso do instrumento. estudo, como por exemplo, cantar frases musicais ou cantar a obra toda, reger ritmicamente, bater o ritmo até ficar natural, estalar os dedos, associar imagens ou contar uma história através da música. Na verdade, esses episódios que apareceram sem o uso do instrumento, nessa pesquisa, mostram pra gente o quanto o estudo preliminar é algo muito importante nas estratégias de estudo. O estudo preliminar é toda aquela estratégia que a gente utiliza antes mesmo de pegar no instrumento ou entre as várias sessões de estudo que nós fazemos no instrumento. muitas coisas podem ser resolvidas, treinadas mentalmente, pensadas, antes da própria prática do instrumento. Isso pode ser muito interessante desenvolver e aprofundar esse estudo. Então, na segunda parte do nosso artigo, a gente vê que na neurociências existem vários estudos nesse sentido. Contribuições neurocientíficas à preparação da performance musical A prática instrumental requer planejamento, iniciação, execução, monitoramento e correção de ações. A repetição faz com que o que é aprendido na memória de curto prazo seja transferida para de longo prazo. Importante que o aprendizado de novas competências motoras não seja sobrepostas por movimentos e desejados. A tendiativa e erro tão comum no aprendizado do instrumento deve ser evitado. O ideal seria que o estudo preliminar ocorra para que a aprendizagem motor e corinitiva dos movimentos desejados já se fixem na memória corretamente. Muitos estudos mostram que aprendemos muito apenas ao olhar e escutar. O chamado estado de simulação dentro da pesquisa dos mecanismos espelho da neurociências comprovam isso. Segundo estudos de Meid, Howie Kersh, ao ouvir música já há vários processos neuronais que antecipam a ação do córtex. E há uma série de estudos que comprovam isso. Então, a gente tem exemplos na revisão bibliográfica de vários pesquisadores que, por exemplo, utilizaram a magneto-instecfolografia em pianistas e não músicos enquanto eles ouviam a música desse instrumento. Nos pianistas, houve uma atividade neuronal na área pré-motora do córtex. Já nos não músicos isso não acontecia. Outro pesquisador fez o mesmo estudo em violinistas e aconteceu o mesmo. Outro estudo realizado por Lahav mostrou que o que é aprendido e o que acaba de ser aprendido já ativa o córtex motor. Ele demonstrou isso treinando por cinco dias não músicos a tocarem uma melodia no piano na mão direita. Depois desse tempo, quando se tocava essa música aprendida, o córtex motor desses não músicos já mostrava ter atividade, enquanto se tocavam músicas que eles não haviam aprendido, não havia ativação do córtex motor. Portanto, todas essas pesquisas em neurociências relacionadas à cognição musical mostram que é um importante caminho a ser aprofundado nas estratégias de estudo implementadas pelos músicos paralelamente ao estudo do instrumento. Na nossa visão, os músicos, ao utilizarem a criatividade junto à capacidade de auto-observação, aumentam a consciência na forma de estudar e passam a estudar com mais eficiência, evitando desperdícios de hora de estudos maçantes, monótonas e repetitivas. A terceira parte do nosso artigo é de respeito aos resultados parciais da minha pesquisa de mestrado, ainda em andamento. Na verdade, ela é fruto, esses dados são frutos de questionários online que eu apliquei e já recebi por volta de 37 respostas. São violoncilistas profissionais de mais de 10 países diferentes, sendo prioritariamente brasileiros. No Brasil, são seis estados diferentes e dessas 37 respostas, 12 violoncilistas são mulheres. Dentre os vários aspectos de preparação da performance que o questionário engloba, nesse artigo a gente vai trazer os dados referentes à preparação da performance com o uso de estratégias criativas e sem o uso do instrumento no dia a dia profissional desses violoncilistas. Os resultados parciais são os seguintes. Slide 7. Quanto ao uso da criatividade e maior eficiência na forma de estudar, 80,7% julgam que os seus estudos se tornaram mais eficazes, enquanto 61,5% julgam que foi mais criativo. Quanto às estratégias utilizadas na vida profissional, paralelas ao estudo do instrumento, que servem como exemplos práticos do estudo preliminar, temos os seguintes dados, como vocês podem ver nos gráficos. Solfejar e cantar, a música, 92,3%, analisar a harmonia, outras ferramentas analíticas, 84%, ouvir gravações das obras, 76,9%, estratégias de memorização, pensar de agiliados sem uso do instrumento, fazer associações de imagens, cores e emoções, criar uma narrativa para a obra, também aparecem como atividades sem uso do instrumento muito utilizadas. Portanto, a grande maioria, 88,4%, considera que o uso da criatividade interfere positivamente na construção da performance musical. Portanto, a gente pretende mostrar nesse artigo que os estudos realizados sem o uso do instrumento podem conter estratégias de estudo bastante relevantes no processo de aprendizagem e no desenvolvimento dos instrumentistas, mesmo tanto na fase de estudante como na vida profissional. Vimos que grande parte desse aprendizado pode, de fato, ser feito sem o uso do instrumento, no estudo preliminar ou entre as várias sessões de estudo. Então, escutar gravações, assistir apresentações ao vivo ou em vídeo, sofejar a partitura, cantar, ler aspectos históricos sobre a obra, analisar harmonicamente, decorar sofejando, estudar mentalmente, pensar de agiliados arcadas, no caso dos instrumentistas de cordas. Ou seja, são exemplos da influência dessas importantes ferramentas de estudo sem o uso do instrumento. Nós esperamos, com esse artigo, suscitar reflexões, discussões entre performance, entre profissionais, estudantes e entre pesquisadores da área acadêmica, para que a gente possa aprofundar nesse aprendizado de uma temática tão interessante e inovadora. E aí Obrigado.